Agora eu vou falar de oportunidade, está na hora de dicas de concurso com o professor Elmo Fernandes. Seja bem-vindo, bom dia ainda. Bom dia, pois é, bom dia. Bom dia, 11h58. O Udines estava comentando comigo, o tamanho do bife ali, daquelas marmitas ali para os recuperandos, hein, rapaz? Impressionante. E estava bonito, né, professor? Bonitas, viu? Estavam muito bonitas mesmo. É muito bom a gente ver a preparação, enfim. É, o carinho que tem com as pessoas, né? Porque são recuperandos, não quer dizer que tem que ter um alimento inferior, né? É a rapa do mundo da rádio. Ô, Cláudio, desculpa, já estou interrompendo você, né? Fique à vontade, aqui o senhor manda. É o seguinte, eu quero mandar um alô muito especial para o pessoal, a Andréia, o Donizete, os meus alunos que têm assistido a nossa participação e têm estado por dentro dos concursos públicos. Às vezes eu mesmo esqueço de falar para eles, falo aqui no ar. Mas é isso aí. Vamos falar então de concursos. Um abraço para o Andréia e o Donizete, todos, né, que estão se preparando. Ah, e se você ainda não está se preparando, vamos trazer essa primeira oportunidade, principalmente para você aqui de Divinópolis e da região também. Por que não? Porque primeiro a gente vai falar sobre a Prefeitura de Divinópolis. Isto mesmo. Cláudio, olha, esse concurso da Prefeitura de Divinópolis são 1.426 vagas. Imagina, 1.426 vagas. É muita gente. Mais o cadastro de reserva. Porque isso aí, tranquilamente, Cláudio, chega em 3 mil vagas. É muita gente, é muita oportunidade. Cargos para nível médio, fundamental e superior. Tem vaga para todo mundo. Em 9º ano, certo? É o ensino médio, o ensino superior. Salários aí de 1.881 reais a 12.862 reais. E o importantíssimo, Cláudio, é o seguinte, o candidato pode se inscrever para até 4 cargos. Por quê? Porque as provas vão acontecer nos dias 13 de outubro, dois horários, às 8 horas. Depois, no dia 13, às 14h30 horas. No dia 20 do 10, às 8 horas. E 20 do 10, às 14h30. É lógico que tem que pagar inscrição para cada inscrição, né? Tem um valor para cada inscrição aí. Mas se quiser, tem oportunidade de concorrer nas 4. Há 4 vagas. E isso é quase que inédito. Eu não vou dizer que seja inédito, porque já tem algumas instituições que estão adotando esse sistema. Para a instituição é bom, porque também tem mais candidatos. O valor de inscritos também vai subir. E para as pessoas que vão se candidatar também, tem outras chances. Então, 4 cargos sobre essas 1.426 vagas. Mais informações sobre tudo isso pelo site institutoconsuplam.org.br. Lá você vai ter todas as informações, inclusive vagas para PCDs, certo? Alguns cargos têm gratificações. Geralmente, nesse edital tem tudo também, o que precisa estudar, não tem, professor? Tem, aí tem um conteúdo programático também, não é? Quase todos eles têm prova também de redação que vai valer 20 pontos. É aquela história, você não vai no escuro. Você vai saber como se preparar, procurar a melhor maneira, respeitar, inclusive, o que está lá. Isso é show de bola. Bom, outro concurso também que sempre tem muitas oportunidades, da Polícia Militar de Minas Gerais. Pois é, nós falamos agora de 1.426 vagas para Minas Gerais no concurso da Prefeitura. Pessoal da região de Divinópolis também, todos são convidados, não é só para Divinópolis. A gente sabe que muita gente vem fazer o concurso, né? Muitos também vão daqui para São Gonçalo do Pará, Pedro de Ganho, etc. Vão, vão, tem um trânsito aí. O da PMMG, 3.102 vagas. Muita coisa. Só para a região de Divinópolis aqui são 230 vagas, Cláudio. Também tem muitas. Só para a região aqui, não é? O salário inicial é de 4.360 reais e 83 centavos. Agora, tem alguns requisitos, tá? O que não acontece com o concurso da Prefeitura de Divinópolis. Você pode ter 90 anos e candidatar. Esse tem que ter entre 18 e 30 anos, mais a carteira CNH, categoria B, viu? E também tem que ter idoneidade moral, claro, né? Claro, né? Aí não tem jeito, né? Olha, e altura mínima, hein? 1,60m. É, eu passaria apertado lá, viu? Que eu tenho 1,67. Então, não, mas dava, tá tranquilo. Você tem quase 2 metros, né, Cláudio? Não, porque esse tem 1,78. Aí, olha, as inscrições vão até o dia 1º do 9 de 2024, ok? Até o 1º de setembro. Mais informações pelo site policiamilitar.mg.gov.br. Engraçado, Cláudio, que a própria Polícia Militar é que prepara as provas. Geralmente, a gente fala em institutos aqui, como o Suplan, a Fundep, etc. A Polícia Militar faz questão de ela mesma preparar as provas aqui para os candidatos. É, e com detalhes, salário inicial 4,360,83 é salário inicial a partir do momento que você começa a fazer o curso, foi aprovado no concurso. E não tem redação. Agora, Cláudio, enquanto estiver fazendo o curso aí, em um ano mais ou menos, o salário é um pouco menor, ok? Mas esse aí é o inicial. Esse é o inicial como policial mesmo. E depois você tem a oportunidade também de fazer carreira na gloriosa Polícia Militar de Polícia Militar. Claro, claro, aí pode se tornar, inclusive, oficiais da Polícia Militar. É, e aí você vai ganhar, por acaso, uns 40, 50 mil, alguma coisa assim. É por aí, Cláudio. É mais ou menos isso, né, professor? Mais as vantagens. É, sem dúvida. Professor, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Sexta-feira, mais oportunidades, mais concursos, né, aqui no Alterosa Alerta.